Oi gente linda do meu coração, tudo bem com vocês? Eu sou a Bete com carinho e comigo tá tudo bem, graças ao nosso bom Deus, não é Bira? Fala galera! Gente, hoje eu vim dar duas ideias fáceis e gostosas pra aquele churrasco de final de semana. Aquele molho pra você comer com pão, com arrozinho, que sobra, depois você faz aquele churrasco, sobra pra semana, a gente come aquele arrozinho delicioso, fácil de fazer. Bira, bora lá fazer a nossa receita? Bora! Então solta a vinheta! Para o nosso molho de churrasco a gente vai usar, aqui eu tenho, ó, uma cenoura grande cozida. Eu já descasquei, lavei e cozinhei. Vou colocar aqui dentro, ó. Gente, muito fácil, muito gostoso, top pra aquele churrasquinho. Então quem puder deixar o like ajuda demais. Se for novo pra gente se inscreve e ativa o sininho pra não perder nada, né mãe? É, que aqui a gente faz com amor, com carinho e muito orégano. Ó, dois dentes de alho. Aqui eu tenho, ó, a cebola é grande, então vai ser, da pequena vai ser meia cebola, né? É, e da grande é um, é assim, é metade da metade, ó. Vou colocar aqui. Esse molho, ele é muito gostoso mesmo e muito fácil. Tenho aqui, ó, sai mais ou menos meia colherinha de sopa de açúcar, ó. Pra dar uma quebrada na acidez, né? Vou usar aqui, ó, duas colheres dessa bem cheia de maionese, da preferência de vocês. Gente, não tem erro. Vou colocar aqui páprica doce, ó, um pouquinho, ó. Esse molho fica uma delícia e faz o maior sucesso aqui. Ó, vou colocar também mais ou menos uma colherinha de orégano dessa de café. Não ia faltar, né? Claro, já disse, muito orégano. Ó, aqui eu tenho umas quatro colheres de sopa de vinagre. Pode pôr o vinagre da preferência de vocês. Vou vim aqui, ó, com uma pitadinha, ó, de pimenta do reino pra dar aquele gostinho especial. Gente, olha que fácil e rápido de fazer o molhinho pro churrasco. É, e fica uma delícia, né? Tá com aquele churrasquinho gostoso, a carne tá saindo, tem um arrozinho e fala, ai, mas tá faltando alguma coisa. É o molhinho, né, mãe? Verdade, ó, uma colherzinha bem cheia de sal. Lembrando que sempre é a gosto. E tem aqui, é, massa de tomate, ó. Gente, fica bom demais. E até pra comer só com um arrozinho, uma xícara de massa de tomate, ó. Lembrando que a receita tá toda na descrição. Verdade. Ó, e agora a gente vai, é, bater essa receita tudo aqui no liquidificador. E vou dançar. Gente, bati, bem batidinho. E agora, vou mostrar pra vocês como que ficou. Dá uma olhada aqui nisso, olha. Que maravilha, né, Beira? Olha essa consistência, gente. Nossa, olha. Agora, a gente vai ir pra segunda receita. Pra nossa segunda receita, vai ser o molho verde. Gente, o que que a gente vai usar? Aqui eu tenho duas colheres bem cheias dessa grandona de maionese. Lembrando que maionese, essas da preferência de vocês. Mas se vocês comprar uma melhorzinha, vai ficar muito mais gostoso o seu molho. Vou usar também aqui, ó, duas colheres bem cheias de sopa de azeite, ó. Gente, com azeite também fica bom. Fica top. Vou usar um pouquinho de orégano, mais ou menos uma colherinha. Lembrando também que a quantidade é a preferência de vocês, o gosto, né? Tem que ver. É. Sal, vou usar aqui, ó, uma colherzinha dessa. Essa aqui é meia colherzinha de café, ó. Vou usar uma colherzinha de café. Vou vir aqui com uma pimentinha, que é também do reino, ó. Pra dar aquele gostinho especial, ó. E vou usar aqui, ó. Um, dois dentes de alho, ó. Vamos colocar aqui. Vou colocar aqui a metade da metade de uma cebola também. Não precisa ser muito, a não ser que você vai fazer bastante pra, né? Aí sim, você coloca mais. Vou colocar aqui um pimentão. Esse pimentão menorzinho que eu achei lá, pequeno, né? Gente, eu quero saber aí nos comentários. Qual molho você gosta mais? Um ou dois? E tem algum outro molho também que vocês gostam? Compartilha aí com a gente, né, mãe? É, lembrando que esse molho, eu falo que é pra churrasco. Mas você pode comer ele com coxinha, com salgado, com o que você quiser. Aqui eu tenho a metade, eu comprei um maço de salsinha e peguei a metade do maço. E, ó, eu vou colocar tudo aqui dentro, ó. Gente, já tá cheirando essa salsinha. Imagina esse molho, como vai ficar gostoso. Fica muito bom mesmo. Um bonzinho também, né, mãe? É, você pode usar ele, comer ele com o que você quiser, não é verdade? Sim. Não precisa ter que ser só com churrasco, né? Pode ser com salgado também, que fica muito gostoso, ó. Vamos tampar aqui e vamos dançar, né? Bora! Gente, ó, bati bem batidinho. E agora a gente vai colocar aqui também, ó. Esses molhos ficam uma delícia. Ah, e lembrando, você bate ele um pouquinho antes pra pôr na geladeira, que quando ele ficar na geladeira, ele vai ficar mais firminho ainda, ó. Olha que lindo, cor bonita, né, mãe? Ficou maravilhoso, né? E vamos preparar aqui pra gente poder comer. Essa delícia, não é verdade? Agora é só comer essa delícia. Olha como que ficou. Gente, vocês não perceberam que tem gente com a linguinha meio verde ali, não? Não. É porque tem gente que já andou provando. Pegou o saco. Olha, eu sou a cozinheira. Ó, Bira, volta aqui pra você experimentar, ó. E vamos colocar aqui do verdinho também pra você experimentar, ó. Hummm. Eu vou pôr na pontinha aqui, Bira, porque aí você experimenta. E agora você deixa eu experimentar, né, Bira? Experimenta, ó. Nossa, gente, ficou divino. Tanto o molho vermelho, tanto quanto o verde. Gente, olha que top. É de comer, ó. De comer com as mãos com o alto, né, mãe? Gente, quem puder deixar o like, se inscrever, ativar o sininho todo dia, uma receita nova aqui e compartilhar no zap de zap, que ajuda demais. Hummm. Gente, ficou uma delícia pra você comer com o que você quiser. Com arrozinho, com churrasco, com pão, com salgado. Espero que vocês gostou. Fiz com amor, com carinho. Beijo, meus lindos, minhas lindas. Amo vocês. Fica com Deus e até o próximo vídeo.